Sejam todos calorosamente bem-vindos ao nosso canal oficial de notícias do Flamengo. Aqui é o lugar onde vocês podem se manter totalmente atualizados sobre tudo o que acontece no mundo do Mengão. Não percam tempo, inscrevam-se no canal agora mesmo e ativem o sininho para garantir que não percam nenhuma novidade. Hoje, trazemos uma atualização crucial sobre a situação de Gabigol dentro do nosso time rubro-negro. Como já era de conhecimento, as relações entre Tite e Gabigol não têm sido as mais harmoniosas. O nosso ídolo da nação, que outrora ocupava o posto de titular absoluto, agora enfrenta desafios sob o comando do treinador, especialmente após sua suspensão por violar os protocolos de teste antidoping. Segundo informações recentes trazidas por Rodrigo Matos no AllSport, Tite tomou uma decisão que certamente vai gerar muita discussão, ele pretende utilizar Gabriel Barbosa como ponta-direita, competindo por posição com Luiz Araújo. Além disso, com Pedro garantindo seu lugar como titular no comando de ataque, o Flamengo decidiu buscar reforços, trazendo o Carlinhos, do Novo Iguaçu, para fortalecer o setor de centro-avante. A adaptação de Gabigol para atuar aberto é um verdadeiro desafio, uma vez que suas características não se alinham totalmente com essa posição. Enquanto isso, o jogador enfrenta também especulações sobre sua permanência no clube, com rumores sugerindo negociações com o Palmeiras. Internamente, há divergências significativas sobre o futuro do nosso atacante, com declarações recentes de Landim adicionando mais incerteza à situação. Enquanto isso, o Flamengo se prepara intensamente para enfrentar o Novo Iguaçu na final do Campeonato Carioca, após uma vitória confortável por 3 a 0 no jogo de ida. Fiquem ligados para mais atualizações e análises detalhadas sobre a situação de Gabigol e tudo o que envolve o nosso Mengão. Estaremos aqui para trazer todas as informações importantes e manter vocês informados sobre o nosso amado clube. E não se esqueçam de compartilhar com todos os torcedores para que juntos possamos acompanhar e apoiar o Flamengo em cada passo do caminho. A nação rubro-negra nunca esteve tão unida.